Há cinco dias o avô da Valéria foi transferido para o centro de terapia intensiva. O idoso de 72 anos está desde o início de maio internado com suspeita de covid-19 no centro de controle e combate ao coronavírus de Campos. O último contato com ele, feito por telefone, há quase 10 dias, a neta conta que ele parecia estar debilitado. Ele se queixou de que ele tinha sofrido quedas e que ele também não estava conseguindo comer comida daqui até porque ele estava com falta de paladar e que ele queria tomar banho. Aí depois que viemos aqui e fizemos a denúncia, reclamamos dessas quedas, do fato de ele não estar tomando banho até desde esse dia, desde o dia 2, não conseguimos mais falar com ele. No dia 8, segundo a equipe médica, o idoso que no teste rápido deu negativo para a doença teve que ser transferido para o tratamento intensivo. A família explica que quando ele estava na enfermaria, diariamente a equipe da assistência social informava o estado de saúde do paciente por telefone. Mas depois disso, não fizeram mais contato. Bárbara explica que já veio seis vezes buscar informações sobre o sogro. A partir do momento que ele foi para o CTI, e eu agora não sei o porquê que ele foi para a CTI, e ninguém mais teve acesso conosco, da família. A gente está aguardando. O atendimento na unidade funciona em etapas. Na primeira, o paciente passa pela triagem feita por técnicos de enfermagem. A segunda, por enfermeiros. Seguido de atendimento que pode ser feito por médicos dos setores laranja e vermelho. O Centro de Controle e Combate ao Coronavírus de Campos tem 60 leitos clínicos, em uma UTI com 19 vagas exclusivas para o tratamento da Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, atualmente, mais de 50% das vagas de UTI estão ocupadas. A família conta que outras pessoas também estão na mesma situação. Não conseguem informações sobre os pacientes que estão internados na unidade. Ontem mesmo eu presenciei vários familiares chegando aqui e reclamando sobre a mesma situação. A gente sabe que é um momento difícil, né? Que a gente não pode entrar, mas a informação eles têm que passar, como a gente fica em casa. Sem saber o que fazer, sem saber como está o estado de saúde. A gente não pode entrar, mas a gente não pode entrar aqui e vermelho.